Fala pessoal, beleza? Aqui é o Tiro de Demonstras Pessoal, nesse vídeo de hoje eu vou mostrar Os três tipos de fluido em quadril Pra frente, pra trás E pra lateral, tá bom? Na sequência eu vou mostrar direitinho cada um E vou narrar, explicando cada um deles detalhadamente, tá bom? Só peço uma coisa Pra não perder outros vídeos como esse Se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo Deixa o like também, muito importante Deixa o like aí embaixo, fortalece muito O meu trabalho aqui com vocês, tá bom? E também, todos os patrocinadores que ajudam no canal Tá aqui na descrição Vai lá, dá uma moral, fortalece eles Eles me ajudam muito nas competições aí de Jiu-Jitsu, tá bom? No meu dia a dia de treino E também esse é meu Instagram, ó Esse aqui é meu Instagram Vai lá, dá uma moral, me segue lá E acompanha o meu trabalho, tá bom? Então, vamos lá pro vídeo Vamos dar play aqui agora, pessoal, ó Primeiro, ó, rolamento empurrando, né? Fugindo no quadril, ó Piso o pé no chão, empurro Piso o pé no chão, empurro Sempre com força empurrando o meu corpo mesmo pra trás E, simulando, tá empurrando o corpo do adversário Ó, pro outro ângulo, ó Empurro, piso o pé no chão e empurro no outro Piso o pé no chão e estico o outro Piso o pé no chão e estico o outro Eu faço assim, empurrando mesmo alguma coisa em cima de mim Tá bom? Então, ó, tem nesse ângulo Aí agora, ó, tem o longo de frente, ó Vê o pé, o pé fixa O outro estica, ó Você vai empurrar o adversário e sai seu quadril, tá bom? Então, vamos pro próximo agora Só terminar aí, ó Mostrando outro detalhe Ó O próximo, pessoal, é o rolamento É, trazendo agora, né? Puxando Eu fiz o empurrando Essa é puxando, ó Apenas que eu esticar Apoio no chão, puxo Apoio no chão, puxo Apoio no chão, puxo Dessa vez, eu vou pegar o adversário E trazer ele pra perto de mim, ó Puxo, bota ele na minha guarda Puxo, bota ele na minha guarda Porque daí, ó Eu tenho o controle De conseguir entrar uma raspagem, entendeu? Entrar no quadril, fazer uma raspagem Então, repur Isso é muito importante fazer isso Pra ter um quadril forte, entendeu? Porque todos esses quadril São pra dar Todos esses movimentos, na verdade São pra dar Flexibilidade, agilidade Na tua Na tua movimentação, ó Vem aí de frente, ó Pé apoia Ó, apoia e joga o quadril Apoia, joga o quadril Sempre ficando de lado Com o chão do pé, ó Entendeu? Ó Agora vamos pro próximo Que é o terceiro É o rolamento lateral Ó, rolamento não É a fuga lateral Certo? Ó Eu dei de lado Ó, cruzo minhas pernas na guarda Ó, costa, quadril Costa, ó Costa, quadril Costa, quadril Costa, quadril É que eu faço até um balanço Com a mão, ó Sempre pro lado oposto Que eu jogo as pernas, ó A mão Entendeu? Porque fica melhor Pra você ganhar uma mobilidade No seu quadril Pra conseguir entrar Em um armlock Um triângulo Qualquer finalização que seja Ou até uma raspagem Entendeu? Tá vendo esse anu Por cima, ó Costa, quadril Costa, quadril Costa, quadril Costa, quadril Fazer quase um balanço mesmo Pra você ganhar Essa mobilidade No seu quadril Isso é muito importante Porque fortalece Os músculos Da região do abdômen Né? Prefim de lesão e tal Te deixa com mais mobilidade Pra você conseguir fazer As movimentações da luta Entendeu? Ó Quadril Quadril Costa Quadril Costa Vamos lá Obrigado To de outubes Obrigado.